Ora, muito boa tarde. Estamos aqui na rádio Smoopirradia a trazer o fim do mundo à parede. Como é que é, malta? Está tudo bem? Temos aqui cinco convidados especiais, comigo seis. Vamos falar aqui um bocadinho dos projetos que temos desenvolvido no bairro do fim do mundo, em São João do Estoril, Galiza. E pronto, vamos dividir aqui em várias partes. Na primeira parte vamos falar sobre o F-Muda, que é um processo de requalificação do bairro do fim do mundo. Temos aqui a Sofia que nos vai falar um bocadinho mais e os nossos convidados. E depois vamos mostrar alguma música local do fim do mundo com o nosso amigo Joanito Pissi, barbeiro da comunidade. Ora, então, vou começar por passar aqui à nossa amiga Sofia, que nos vai introduzir o que é que é o F-Muda. Sofia, o que é que é o F-Muda? Muito brevemente, porque eu estou aqui para lançar questões aos nossos convidados, o F-Muda é uma iniciativa comunitária brutal do bairro do fim do mundo, na área, como o Garra estava a dizer, da reabilitação urbana. E é um processo coletivo sem precedentes, que junta as pessoas para a melhoria do espaço público. E já há algumas mudanças no visual do bairro, mas é um processo que tem, sobretudo, energizado o bairro, as pessoas, as relações. E, como isto tem sido falado por muita gente em muitos sítios, já temos uma série de solicitações para reuniões, encontros, não é? São cerca das últimas notícias que sei. Trinta grupos informais querem falar connosco, quarenta coletivos, três outros municípios e o avô do Garras. E, portanto, nós pensámos... O avô do Garras? Ave Maria! Nós pensámos, não, vamos à rádio e assim partilhamos com todos ao mesmo tempo aquilo que se passa. E um dos slogans deste projeto, desta iniciativa do F-Muda é oportunidade de um fim, início de um mundo. Pierre, porquê que o F-Muda é oportunidade de um fim, início de um mundo? Fala curto. A frase foi escrita por uma colega minha, que está aqui connosco também. Oportunidade de um fim e início de um mundo. Fala um bocadinho de querermos agarrar as pequenas oportunidades que temos, que já são escassas. Então tentamos, de certa forma, agarrar o máximo daquilo que nos oferecem. E a oportunidade de um fim é identificarmos mais ou menos as coisas que estão ali degradadas e tentarmos dar um novo significado às coisas. Ok. Por acaso, nós não nos ficamos a apresentar, não é? Está cá a Sara, a Nádia, o Pierre e o Jay. E se vocês ficarem nervosos porque isto é rádio e não conseguem ver a carinha deles, não se preocupem, irem ao Facebook, Snapchat, Insta, já está tudo atualizado. Há meia hora que estamos a tirar fotografias. Obrigada, Sérgio. Portanto, não, não, vão lá ver para ver as carinhas larocas que estão aqui a contar esta história. Nádia, o que é que te fez envolver participar neste projeto? Então, a mim, primeiramente, o que me fez envolver foi a mudança. Foi querer ter um bairro apresentável, mais bonito. E depois, de seguida, foi partilhar isto tudo com a comunidade. Tentar mobilizar a comunidade para estar envolvida também na mudança do nosso bairro. E o que é que mais gostaste? O que eu mais gostei foi da minha parceria com a minha cara colega, que eu disse, cá não está, no slogan, que eu esqueci de referir. No slogan, no slogan não, no logotipo. O slogan é exclusivamente meu. Ok. Adorei a aproximação ao microfone quando disseste isso. Foi brutal. Isto não foi a reunião com um monte de gente, cada um lançou uma ideia. Não, estou brincada. É trabalho de grupo. Sara, o que é que te surpreendeu neste processo? Bem, o que me surpreendeu neste processo foi o facto de conseguirmos mobilizar mais pessoas do bairro, tanto jovens, que já estávamos mais inseridos nisto, aliás, isto começou connosco, mas também o facto de conseguirmos interagir com pessoas mais velhas e elas conseguirem entrar no mesmo âmbito que nós para conseguirmos mudar o bairro todos juntos. Assim, de forma curta, Pierre, o que é que isto foi? Conta lá as principais ações, atividades do EFMUDA. Fomos reunindo semanalmente, todas as quartas-feiras, com alguns dinamizadores do Take It e fomos dividindo mais ou menos as pessoas em vários grupos de trabalho. Criamos ali um núcleo forte, primeiro, para organizarmos bem as ideias e depois fomos trabalhando nas atividades que iríamos ter, que era o torneio, a primeira atividade foi o torneio, depois, de seguida, tivemos o passeio fotográfico e depois tivemos os sabores do fim do mundo e agora vamos ter a festa de Natal, que vamos apresentar, que vamos dar tudo de volta, tudo aquilo que foi feito durante as atividades todas. Então, e fala-nos lá um bocadinho sobre essa festa de Natal. Onde é que vai ser? Quando é que vai ser? Estamos todos convidados? Como é que isso é? Estão todos convidados? Sim, senhora. Esta festa vai ser na Boa Nova, que fica ali mesmo no fim do mundo também. O que é que vamos ter nessa festa? Vamos ter várias atuações de artistas locais e não só também. E vamos ter um pouco de tudo também. Vamos ter a Cachupa, que é já o habitual nas festas de Natal. Vamos ter dança também. Vamos ter o estambora. Já estava a fazer um movimento sexy. Pá, ele fez agora que eu... Neste momento. E vamos ter um pouco de tudo. Pá, parece, vai ser divertido. Não, temos que dizer que vai lá estar Nininho Vazmaia, com o Popinho e o Micas. Vai ser espetacular. Vai estar o Moisés e as dançarinas. O Moisés é um teclista de 10 anos, se não me engano. Sim, sim. E depois vamos ter o Sete e o Ferry, que são ilustres rappers aqui da zona. Já iremos ouvir mais à frente a sua música nesta sessão. E o Jamaica com o Noia. E a Nádia Semedo. E a Nádia Semedo lá estará também a dar, a espalhar magia. Nádia Semedo, revelação do fim do mundo. Então, vamos estar todos. Não estou a perceber porque é que é só a Nádia. Bem, voltando ao F Muda. Jay, o que é que descobriste nesta viagem? Pá, já. Pá, descobri que lá no bairro temos mesmo jovens também com talento que estão interessados na evolução do bairro, que é para melhorar aquilo de maneira possível. E estamos juntos, não é só pelos jovens, crianças, jovens, adultos, até idosos também que costumam participar nas atividades. Pá, foi muito bom sim, senhor. Foi muito bom e vamos continuar a trabalhar com a igreja, sempre em frente. Pierre, qual foi a melhor sensação de todas? Pá, para mim a melhor sensação foi chegar no dia do evento e ver as coisas que nós fomos mesmo à trafaria construir, ver aquilo tudo ali bonitinho. Mas o que é que, imagina, quem nos está a ouvir pode não fazer ideia do que é aquilo na trafaria, aquilo que fomos construir, aquilo que fomos lá fazer? Fomos construir as mesas, as mesas da Ardózia, que iriam servir como mesas de discussão, em que as pessoas podiam chegar lá a escrever as ideias e não só sentarmos, discutirmos mais ou menos o que é que poderíamos mudar no bairro e não. Então foi muito bom termos ido lá, nós mesmos, construir aquilo tudo e chegar no dia e ver aquilo ali, as pessoas ali a interagirem-se umas com as outras. Foi muito bom mesmo, é muito gratificante ver o nosso trabalho dar fruto. E houve, Nádia, alguma ideia que tu não estavas à espera que tivesse surgido? Destes momentos em que juntaram várias pessoas à volta da melhoria do bairro e pediram sugestões e desafios? Não, acho que eu tinha a ideia que iam ser as mais, não é as mais votadas, mas que iam de certeza aparecer, apareceram todas. E como o Pierre já tinha referido uma vez que estivemos em discussão, discussão não, numa reunião, os sítios que nós achámos mais, as coisas mais importantes a definir foram as menos votadas. Por exemplo, a iluminação, as passadeiras, o bairro foi o que foi menos votado. proposto. Sim. E como estas coisas parecem muito bonitas, mas nem sempre correm de forma espetacular. Sara, houve alguma coisa que tu não tivesses gostado? Depende. Às vezes andávamos um pouco atarefados com as coisas, a fazer as coisas a correr, mas tudo o que é feito em conjunto e tudo o que é feito para um bem maior, principalmente nós temos de nos lembrar que aquilo tudo é para nós. como eu estava a dizer, aquilo tudo é para nós, nós temos de nos esforçar e fazer as coisas acontecer. Por isso acho que não houve assim nada que corresse menos mal. Foi mais complicado, mas foi conseguido. Mas temos aqui uma pessoa que com certeza se é para falar de alguma coisa que correu mal, aí está a cubinho de gelo. Diz lá, uma coisa que tu não tivesses gostado? Da falta da adesão da comunidade mais velha. Achaste que foi complicado chamar as pessoas mais velhas para isto? Sim. E tu, Pierre, se voltasses atrás, o que é que mudavas? Eu sinceramente não mudava nada, porque acho que correu bem, mas se calhar adicionava mais coisas, mais atividades, porque no dia que organizamos o torneio, por exemplo, nós tivemos pessoas que estavam lá a jogar, mas mal aquilo acabou, as pessoas começaram a desforçar um bocadinho e se calhar arranjava mais atividades para que as pessoas estivessem ali mais juntinhas, a conviver umas com as outras, e acho que foi mais aí que falhamos também. E depois também um bocadinho a divulgação, tivemos pouca divulgação, pouca exposição do projeto em si. Acho que era isso que fazia melhor, mas acho que correu bem. Há aí um ponto também que eu sinto ao chegar ao fim do mundo e que senti neste processo, que é a união entre as pessoas que ali vivem, não é? E os milhares de ouvintes que temos neste momento não saberão o que é que é essa união. E não querem falar um bocadinho sobre isto, não é? Porque tivemos união geracional, mas também união de pessoas de áreas diferentes, etnias diferentes. E é uma coisa que não se vê em todos os sítios. O que é que vocês sentiram em relação a isso? Eu gostei muito da participação dos mais velhos e não só, porque para ser sincero também não estava assim à espera que vivessem tanta gente e estivessem ali todos empenhados em fazer mesmo aquilo acontecer. E foi muito bom ver o empenho de toda a gente. As pessoas vieram, estavam ali todas unidas, já brincaram umas com as outras. Pessoas que por norma se calhar só diziam um olá, um adeus, mas que com o projeto uniram-se e tiveram todos ali a conviver e foi muito bom ver isso tudo. O que é que já está muito diferente no bairro desde que isto começou? E lembrando que o EF muda, apesar de ser agora, não é? E com este movimento todo de vós e do resto da comunidade, nesta mudança do espaço, o que é que já aconteceu que vocês até tentaram fazer antes disto tudo? A reconstrução do campo, se calhar. Sim, e talvez a convivência entre a etnia cigana com o resto do pessoal do bairro, que é uma coisa que é mesmo uma coisa própria da cultura deles, que geralmente não costuma acontecer muito. Mas com isto tudo acabou por mudar ali, balançar ali um bocadinho aquela dinâmica e mudou para melhor. As pessoas começaram a falar mais, a conviver mais, aparecem no take e já se falam mais, já ficam mais tempo lá a conviver entre si, o que é muito bom. Jay, o que é que achas disto? Tens a mesma percepção com o Pierre? Tens a mesma percepção com o Pierre, sim senhor. Para pessoas agora, como se costumam mais frequentar o take e, vou lá pedir após, muitos hoje em dia, não só pessoas do bairro, próprios oradores, aparecem lá a perguntar o que é o take e de coletividade, estão interessados em envolver. Estão interessados em envolver, pai, eu acho isso muito bom. E, atualmente, vejo mais uniões entre todas as categorias, desde criança até adultos, idosos, todos. E agora tem mais conversa, mais união, mais convívio. Não como antes, antes já, pá, pelo menos agora vejo mesmo os mais novo, vejo os mais velhos, assim, com caro, precisam de ajuda, aí chegam lá, aproximam, perguntam. Tipo, dá aquela atenção que, pá, acho que todos nós precisamos, né? Não é só os mais velhos, não é só idosos, pá, seja qualquer pessoa, qualquer ser humano. E vejo isso evoluir muito no bar e, pá, isso é bom, é muito positivo. Então, o que vocês estão a sugerir é que é espetacular conseguir melhorar o bairro, não é? E, neste caso, seja a requalificação do campo ou tudo aquilo que foi sugerido, o parque infantil, o quiosque, etc. Mas, das partes principais, são as relações entre as pessoas. Entre as pessoas. Essa aproximação. Agora está a surgir mais aproximação mesmo. Está a fluir cada dia, cada vez mais. Pai, pá, vai ser bom. Se vocês fossem a outro sítio qualquer e sentassem com a malta que tem a oportunidade de mudar alguma coisa no espaço, não é? De meter, sejam os bancos, seja o que for, o que é que vocês lhes diriam como os ingredientes importantes para isto? Dava, pá, tentava-lhe mostrar como é que é para chegar a essa fase, porque também não é fácil, é preciso muita existência, exatamente, para ser como dizem os meus colegas. É verdade, porque não é fácil. Vamos mostrar, o que vamos mostrar, vamos mostrar que não é só chegar, fazer e acontecer. É preciso também muita paciência e motivação. E essa motivação, nós é que temos que sair dentro de nós. Porque se nós não fizermos, o bairro sozinho não vai andar. E não vamos ficar também sentados, a espera que, ah, aquele não participa, não, não vou participar. Ah, aquele não vai, não vou. Pai, nós é que temos que fazer por isso. Se é o nosso bairro, porque não é só dizer de boca, ah, é o meu bairro, ah, é o meu bairro, é assim, é isto, é aquilo. Quando chegar a hora de dar a cara, dar a vida, muitos desaparecem isto, não é? E isso foi uma das coisas, essa parte de ter de insistir e ter de, às vezes, ir atrás, literalmente, das pessoas. Pá, para o meu bairro eu vou sempre atrás. Vou sempre atrás deles, dos meus, seja quem for, quem está interessado. Pode não ser só do bairro, pode ser outro bairro qualquer. Está interessado no nosso projeto, na nossa cena, no nosso trabalho, pá, será bem-vindo. Para além deste ingrediente que é persistir, não é? E encontrar uma motivação no interior que depois faça com que não haja qualquer desistência, pelo menos de cada um. Quem tem amor do bairro, ou seja, que é mesmo a casa. Quem gosta da casa dele ou da família dele, pá, faz tudo. Ou seja, quase tudo, não digo tudo, mas faz possíveis, que é para ficar tudo bem, que é para andar mais para frente. E qual é que é, Nadia, outro ingrediente de sucesso? Acreditar. E, por exemplo, quando somos nós a fazer as coisas, a ir pedir as coisas, é diferente de ser o nosso, tipo a câmera, ou como somos nós, as pessoas dão-nos mais importância. Importância não, quando vêem que as pessoas do bairro mesmo querem, é que estão a pedir, é diferente. Pierre, bora lá fechar o capítulo F muda. Então, porquê que é só o Pierre? Vocês também? Não, é horrível, não é, Sofia? É, eu também. Bate-me, bate-me. Ninguém vai fechar nada, Pierre. Digo, é da rápida e mais um ingrediente de sucesso. Ingrediente de sucesso. Acho que já disseram tudo. É mesmo acreditar e trabalhar em equipa. É muito importante mesmo, porque há dias que chegamos lá e não estamos bem ali, e o colega do lado está mais focado e puxa por nós. Acho que é muito importante o trabalho em equipa. E, essencialmente, a paciência mesmo, porque as coisas acabam por não acontecer logo. Eu que sou uma pessoa impaciente, experiência é isto. Acabam por não acontecer logo da maneira que esperamos ou na hora que queremos que aconteça. Temos que ter muita paciência mesmo e esperar. E acho que é isto. É mesmo a paciência e trabalhar em equipa e acreditar mesmo, dar vida. Porque temos que ser nós a acreditar primeiro para que consigamos fazer os outros acreditar. Se eu não acredito naquilo que eu faço, como é que eu vou esperar que o Garras ou a Sofia acredite naquilo que eu quero fazer? Tenho que acreditar, tenho que mostrar paixão por aquilo que eu quero para transmitir essa mensagem à pessoa. Só assim, a pessoa, nesse caso a Câmara e isso, podem nos ajudar. Vem, realmente aquele minuto, aquele grupo de jovens, querem mesmo fazer acontecer, querem mesmo mudar o bairro e decidem apostar a nós. Sáreis, não vai ser fácil agora. Falaram de persistência, falaram de acreditar, falaram de motivação, falaram de amor, falaram de família, de viver na rua como vivemos em casa e respeitar esse espaço. Qual é a cereja que falta em cima deste bolo? É a união de todos mesmo. Isto não tem de ser só os jovens. Estás a rir do que eu sou? É lindo, maravilhoso. Não, fiquei emocionada. Porque nós temos de ver que não tem de ser só os jovens a fazer isso. Porque se todas as pessoas do bairro vão usufruir daquilo que nós estamos a fazer e daquilo que o bairro poderá vir a ser, temos de ter noção que têm de ser todos a fazer por isso. Não somos só nós. São melhores milhões. Não, quero começar a música. Muito bem, então fechamos assim o capítulo F. Muda, muito obrigado pelos vossos contributos. Apareçam dia 17. Nádia, afasta um bocadinho. Apareçam dia 17. Eu estou muito entusiasmada. É, é um entusiasmo. Mas agora o open call para dia 17. Sim, então vamos lá. O que é que acontece dia 17 de dezembro de 2016? Chuta. Principalmente vai ser... Não, vão ter o prazer de conhecer a Nádia Semedo finalmente. Em cima do palco para 300 pessoas. Não queiram, não queiram, não queiram. Está calor. Estou a brincar, mas dia 17 vai ser a nossa apresentação final do F. Muda. Vamos falar do nosso percurso até agora. Vamos mostrar o que é que conseguimos e o que é que pretendemos com o resto do F. Muda. Dar segmento e a festa de Natal. Vamos ter música, dança, comida. Presentes. Menos sexys do Jay, sim. Muita comida. Muita comida mesmo. E só me pensei na comida também. E presentes para todos. Todas as crianças, não é todas? Todas as crianças. Não, não, é todos. Mas comida para todos os adultos também. A Nádia vai dar free hugs a toda a gente. Exato. Que a chupa da mamá. Claro. E não se esqueça, é um prazer de conhecer a Nádia. Sim, isso é mais importante que não. Não, não quero, não quero. Tão calorosa que é conhecida pelo cubo de gelo. Bem, e assim passamos a outro capítulo do Fim do Mundo à Parede, que é, vamos apresentar um bocadinho dos trabalhos musicais que têm acontecido no Estúdio Comunitário do Fim do Mundo. É verdade. Existe um estúdio de som gratuito, aberto a todas as comunidades, no bairro do Fim do Mundo. Podem se inscrever e vir utilizar. Estou à vontade. E neste momento, com a ajuda do Joanito Pissi, vou apresentar aqui três músicas, cinco artistas neste caso, mas três músicas. Vamos falar aqui um bocadinho do estúdio, vamos falar aqui um bocadinho destes artistas locais e se calhar vou começar por passar aqui a música de dois artistas, que é o Jamaica Big Guns e o Noia OFG One Family. E a música chama-se Tempestade e vai começar dentro de poucos segundos. Ora, tomem muita atenção, isto é rap crioulo, não tem legendagem porque é errado, isso não teria. Mas com atenção conseguiram perceber a letra e a mensagem. Tradição em árabe. Tato, tu, tu. Música 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 Foi o nosso Ari Monteiro Música 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 Música